Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim e a receita de hoje é pão de cebola e o melhor de tudo é que é de massa mole. Então se vocês quiserem aprender, continuem ligadinhos aí no vídeo. Aqui eu vou colocar uma cebola média, 3 colheres de açúcar e meia colher de sal, fermento seco para pão, 250 ml de água morna, 2 colheres e meia bem cheia de margarina e um ovo. Vou estar levando agora para bater tudo muito bem por um minutinho. Agora é só transferir aqui. Eu vou adicionar a farinha de trigo aos poucos e vou adicionar mais farinha de trigo e aqui eu vou terminar de acrescentar a farinha de trigo pessoal. E olha como fica a massa pessoal. Aqui já tá saindo um cheirinho da cebola, dessa massa perfeito. Então quem gosta de cebola faça esse pão. Então aqui já está pronto. Agora eu vou levar essa massa para crescer por 30 minutos. Pessoal, como cresceu super bem. Então agora com a colher eu vou mexer mais um pouco nessa massa. Fazendo isso, gente, vai ficar um pão bem fofinho. Untei a minha forma com margarina e farinha de trigo. Agora eu vou despejar a massa toda aqui dentro. Como aqui tá bastante calor, então eu vou deixar crescendo por mais 20 minutos. E olha o resultado do pão. Ele cresceu super bem pessoal. Aí na hora de levar para o forno eu fiquei com medo de transbordar. Então eu passei a faquinha em volta e ele deu uma baixadinha. Agora eu vou levar para açaio e ficar lá 40 minutinhos, 45 ou até menos. Lembrando que o tempo varia muito de forno para forno. E assim que estiver pronto eu volto para mostrar o resultado. Pessoal, vim mostrar o resultado. Olha que pão de cebola mais lindo ficou, gente. Ele cresceu super bem. Pensa no cheirinho maravilhoso que está aqui. Então, ó, já deixei desenformado, cortado. E olha para essa textura desse pão, como ele fica, gente. Olha que pão mais perfeito. Vocês já fizeram o pão de cebola, pessoal? Olha como ele fica, gente. Desmancha. Perfeito, né, gente? Eu espero que vocês façam aí também. Lembrando que se vocês fizerem, deixem o comentário falando o que acharam. É isso, gente. Eu vou estar deixando a receita na descrição do vídeo. Se vocês gostaram, já deixe o seu like, se inscreva no meu canal e compartilhe esse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo. Tchau! Tchau!